Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é a aula de número 89. É uma aula de ciências humanas e a gente vai falar, a gente vai lembrar de algumas coisas que a gente já vinha conversando nas aulas anteriores. E o tema central da nossa aula hoje é a casa. E aí o nome da nossa aula é a casa torta. Será que existe uma casa torta como essa aqui? Será que mora alguém nela? Será que sua casa é torta como essa casa? Como é a sua casa? A gente já estudou nas aulas anteriores a importância da gente aprender a caracterizar, a dizer os elementos externos da nossa casa, falar de como é, os detalhes de nossa casa, onde ela fica localizada, perto de quais pontos de referência. Nas aulas anteriores a gente veio discutindo sobre isso. A gente também já conversou sobre os cômodos da casa e agora nessa aula a gente vai de maneira bem divertida falar um pouco mais sobre esses assuntos, tá certo? Então se a gente fosse caracterizar, falar dos elementos externos dessas casas aqui que estão aqui no slide que a Pró tá mostrando pra vocês, o que a gente falaria dessas casas? A gente falaria que o telhado delas é branco, né? E uma a gente percebe que uma é branco e tem um telhado laranja. A gente também vê uma chaminé, nós também vemos janelas, né? Portas e janelas. Tem uma, uma é azul e a outra é vinho, né? Um vinho bem forte. Uma delas tem varanda e a outra não, né? Tem um janelão lateral, né? Tem um poste de iluminação na frente da casa. Também tem um jardinzinho que a gente tá percebendo aqui, ó, uma plantinha. Então isso é a gente dizer os elementos externos da casa, né? E a Pró nas aulas anteriores, a Pró conversou com vocês da importância de vocês saberem dizer quais são esses elementos externos da casa de vocês. A gente também conversou da importância de você saber dizer, explicar, né? Se localizar aí na sua rua, se localizar no seu bairro, né? Nós falamos dessa importância. E quando você sabe quais são os elementos externos da sua casa, fica mais fácil de você se localizar. Mas a gente viu que não basta, não é suficiente você saber as características, os detalhes de sua casa, né? É importante você saber o nome da sua rua, o número da sua casa, né? Porque imagine-se nessa rua aqui, onde essas duas casas estão, se tivessem mais duas casas azuis, outra casa azul e outra casa violeta. Como é que os moradores dessa rua iriam fazer pra se localizar, né? Ou pra explicar o correio, explicar alguma visita que fosse à casa deles, né? Então, precisaria de outros detalhes, além da cor azul, da cor violeta, né? Desses detalhes externos, a gente precisaria de outras informações pra que as pessoas conseguissem chegar até a nossa casa, né? Então, quais são essas outras informações? São o número da casa, né? Então, numa rua, não existe, não pode haver mais de uma casa com o mesmo número, né? Se isso tiver acontecendo, é porque teve algum erro aí na identificação das casas e isso gera muita confusão, tanto para os correios, né? Quanto para os moradores. Porque se for alguém fazer uma visita pra esses moradores e eles precisarem informar o TAC, informar o Uber, qual é a localização, eles vão ficar sem saber qual é o número da casa em que eles querem visitar. Então, o número da casa é importantíssimo de nós sabermos, né? Outra coisa importante é o nome da rua. Então, é importante que o morador saiba em que rua é que a casa deles está localizada. Não basta dizer, ah, é a rua de cima, a rua de baixo, é a rua perto da praça. Não, precisa saber o nome da rua. E cada rua do bairro, né, ele precisa ter um nome. E aí tem ruas de diversos tipos, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Na rua do Marcelo, por exemplo, no bairro do Marcelo, tinham ruas com nomes de flores. Aqui em nossa cidade tem ruas com nomes de flores. Rua com nome de novelas, né? Rua com nome de jogadores de futebol. Rua com nome de profissões, né? Então, tem várias ruas com diversos nomes, tá bom? E, além de a gente saber o número da casa, a rua, a gente precisa também saber o nome do bairro. Porque se vocês forem fazer aquele exercício que a Pro ensinou pra vocês, de pesquisarem lá no Google Maps, né? De pesquisar algum endereço. Lembra que nós visitamos, nós fomos na rua daquela cidade, uma escola aqui em Feira, né? Então, se você colocar somente o nome da rua, sem especificar o bairro, né? E também a cidade, possa ser que no Brasil todo tenha mais de uma rua com o mesmo nome, né? Por exemplo, a rua, o bairro Campo Limpo. Você sabia que tem bairro Campo Limpo aqui em Feira de Santana? E também tem o bairro Campo Limpo lá em São Paulo. Então, a própria precisa explicar um pouco mais, né? Além de dizer o nome da rua, o nome do bairro, a própria precisa também dizer o estado, né? De qual estado que ela quer falar, né? Se é da Bahia ou é de São Paulo, né? Então, a gente precisa buscar o máximo de detalhes possíveis, né? Para explicar o nosso endereço, para que as pessoas consigam chegar, se localizar, né? Saber onde é que nós moramos. Então, essas informações são extremamente necessárias e são informações que todo mundo precisa saber sobre a sua casa, né? E na aula de hoje, como a Prata está falando, a gente vai falar não só dos elementos externos, mas a gente vai relembrar os elementos internos da casa, né? E aí vocês lembram das aulas anteriores, em que nós falamos que as casas são diferentes por fora e também elas são diferentes por dentro. Tem casas que são muito grandes, tem casas que são pequenas, né? Tem casas que não tem muitos quartos, só tem um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, né? Tem casas que é um grande vão, né? E aí elas só têm, assim, as divisórias dentro dela, né? Não tem paredes dentro dela, na verdade. Então, a pessoa que estiver na sala vê quem está na cozinha, só o banheiro que é isolado, né? Então, tem casas de diversos tipos. Tem casas de andar, casas que são sobrados, né? Como essa violeta aqui, é como se fosse um sobrado, tem uma barandinha em cima. Então, tem casas de diversos tipos. E agora, a Pró vai mostrar para vocês uma casa torta bem interessante, tá certo? Então, a Pró vai passar o videozinho aqui para a gente conhecer que casa é essa. Mas antes, ó, vamos só lembrar com os elementos, né? Que a Pró falou antes da gente ver o video. Então, a gente aprendeu sobre nossa cidade, né? Nossa cidade, Feira de Santana. Nós aprendemos, né? Sobre os tipos de bairros que nossa cidade tem. Nossa cidade tem bairros industriais, bairros comerciais e bairros residenciais, onde as pessoas só vão para... Só moram, né? Não trabalham naquele bairro. Tem bairros que têm comércio. Aqui no centro, por exemplo, tem muito comércio. Quase que não tem casa residencial, né? Então, a gente falou também dos tipos de rua. Então, tem rua asfaltada, rua de terra, rua de paralelopípedo, né? Tem ruas largas, ruas estreitas, né? Rua sem saída, né? Aqui em Feira tem muita rua sem saída, né? Também a gente viu os tipos de casa. Casas grandes, casas pequenas, casas com varanda, casa com quintal. A gente viu diversos tipos de casa. Também a gente viu a importância, né? Dos elementos externos e das características da casa. A gente já fez esse resumo aí para vocês no início da aula sobre isso tudo que a gente aprendeu. Então, a gente já aprendeu bastante coisa, não é? Pronto. Agora a Pró vai passar o vídeo para vocês, para a gente conhecer a casa torta. Olha ela aqui, a casa torta. Mas a gente vai ver, será que ela é assim, torta mesmo? Será que morava alguém nessa casa? Vamos lá? Quem mora na casa torta Sem janelinha e sem porta Quem mora na casa torta Sem janelinha e sem porta Um gato que usa sapato E tem retrato no quarto Uma florzinha bem querida Que usa saia bem curtinha Lá dentro tem um elefante Com rabo de barbante Um pente com dor de dente Um papel de óculos e chapéu Quem mora na casa torta Quem? Eu! Invente de pressa alguém Desenhe janela e porta Na minha casinha torta Quem mora na casa torta Sem janelinha e sem porta Quem mora na casa torta Sem janelinha e sem porta Um gato que usa sapato E tem retrato no quarto Uma florzinha bem querida Que usa saia bem curtinha Lá dentro tem um elefante Com rabo de barbante Um pente com dor de dente Um papel de óculos e chapéu Quem mora na casa torta Quem? Eu! Invente de pressa alguém Desenhe janela e porta Na minha casinha torta E aí, curtiram conhecer essa casa torta? Vocês já tinham ouvido essa música? Já tinham apreciado, né? Já conheceram, né? Já conheciam os moradores dessa casa? Interessante, né? Além dela ser torta Ainda tem os moradores bem interessantes Engraçadinhos A gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Então, quem morava nessa casa? A gente viu que morava na casa Um elefante, né? Com rabo de barbante Um gato de botas, né? Que tem um porta-retrato dele no quarto A gente viu também que tem um pente com dor de dente Tadinho Também tem um rolo de papel Com óculos e chapéu Olha só quantos moradores tem nessa casa Vamos ver, ó O elefante, o gato, a florzinha, o pente e o... A pró contou certo? Vamos ver de novo Ó, o elefante, o gato, a florzinha, o pente e o rolo de papel Então tem cinco moradores nessa casa, né? E eles são bem interessantes Como eram esses moradores, né? A gente viu que o elefante tem rabo de barbante Vocês já viram um elefante com rabo de barbante? Eu nunca vi Eu já vi com o rabo bem enroladinho assim Mas não era de barbante Você já viram uma florzinha tão pequenininha Com a sainha... Vestida de sainha Nessa casa torta Existia uma florzinha com uma sainha Vocês também já viram um pente com dor de dente? Já vi pente com dente quebrado Já viram também aí? Na casa de vocês? Mas com a dor de dente a Pró nunca viu Mas nessa casa ele existe Também tem um gato que usa sapato Vocês já viram um gato que usa sapato? E um gato que tem porta-retrato no quarto dele? Olha só! E por último, né? A gente viu também o rolo de papel Com óculos e chapéu Vocês já viram um rolo de papel assim? Nossa, que diferente, né? Será que os vizinhos dessa casa São como os moradores dela? Quem será que são os vizinhos desses moradores? Será que lá também tem Uma cadeira Bem confortávelzinha Que brinca de capoeira Será que tem nessa casa? Será que tem outros vizinhos? Os vizinhos são como a gente Que não somos objetos Então a gente percebe nessa música Que os moradores dessa casa São objetos, né? Além de objetos Também são animais, né? Então tem o elefante Tem também o gato Mas também não tem só objetos E animais, né? Tem os objetos Que são o pente E o rolo de papel E também tem os animais Que são o gato E o elefante Além deles Tem outra personagem Que não é nem animal E nem objeto Que é a florzinha Que é uma planta É um vegetal Então a gente viu Que esses moradores São bem diferentes, né? E aí a gente vai ficar imaginando Como é que são os vizinhos deles Tá certo? Olha só eles aqui Ó O gato Deixa eu botar aqui A canetinha mágica O gato que usa sapatos Olha só ele aqui Os sapatinhos dele, ó E aqui é o porta-retrato Que ele pendura no quarto dele Essa aqui é a florzinha Que usa saia Olha a sainha dela aqui Bem pequenininha O elefante com rabo de barbante Rabante Olha aqui o rabinho dele, ó Do elefante Que fofinho E o pente com dor de dente, ó O pente com dor de dente Olha só os moradores da casa E aqui a prova é mostrar pra vocês A gente tá falando da casa torta, né? E a casa torta A gente já viu que os moradores São um pouco diferentes Daqueles moradores Que moram em nossa casa, né? A gente viu que eles não são Os moradores que moram Como na casa da gente, né? São diferentes Mas será que a casa dessa música Será que ela é igual Ou diferente à nossa casa? A gente viu que ela é torta por fora, né? E que ela não tinha nem porta E nem janela Mas a gente vai ver agora Então vai apresentar pra vocês Um modelo de casas Modelos de casas, né? Que são geralmente A maioria das casas São dessa torta, certo? Lembrando, como a Pró tinha falado Que não é regra Tem casas que são diferentes Os móveis são diferentes A estrutura da casa também é diferente E a Pró está mostrando aqui Uma casa Vocês já viram uma casa desse jeito? Como é que se chama Essa imagem de uma casa? Como será? Como é que a gente está enxergando essa casa? Geralmente a gente vê uma casa de frente A gente tem uma visão assim, ó De frente da casa Essa visão aí que a Pró está mostrando pra vocês É como se a gente estivesse de cima Vendo uma casa de cima Como se você fosse um gigante E que você, quando olhasse pra baixo Você visse a sua casa E ela está sem o telhado dela O telhado seria aqui em cima Ela está sem o telhado É como se a gente estivesse vendo Imagina aí Vocês já viram a maquete? Já fizeram a maquete? A maquete é assim É como se fosse uma caixa E aí dentro a gente colocaria Todas as pecinhas da casa E a gente estivesse olhando por cima Imagina que é uma casa de boneca Uma casa de boneca Que a gente vai brincando com os bonequinhos E a gente está olhando essa casa de cima Tá certo? Então isso aqui é uma planta de uma casa Uma planta de uma casa, Pró? É, uma planta, né? A planta de uma casa É o nome que a gente dá pra esse tipo de visão De desenho de uma casa Certo? Então aqui a gente está vendo Isso aqui se parece com o quê? Ó, outro aqui Se parece com o quê? Você sabe dizer? Coloca aí no chat Nos comentários aí O que é? Que imóvel é esse da casa? É uma cama, né? Então onde é que a cama geralmente fica? Numa casa A cama fica no quarto, né? Aqui Essa parte aqui da casa Será que é o quê? A gente está vendo aqui um objeto, né? Que parece ser uma pia E o vaso sanitário Então esse cômodo da casa Ele é o banheiro Será que nessa casa daqui Tem banheiro também? Vamos ver? Ó, aqui foi o quarto E aqui é o banheiro Ó o vaso sanitário aqui Visto de cima Imaginem que você está vendo de cima Tá certo? E aqui, ó, é a pia também Visto de cima E esse daqui, ó É o chuveiro Então observem bastante, tá bom? Porque daqui a pouco A prova vai fazer uma atividade com vocês E vocês vão precisar identificar Qual é Esses objetos Onde é que eles se encontram Tá certo? Então a gente já falou da cama Do quarto, né? Os detalhes dessa cama Aqui provavelmente é o guarda-roupa Aqui também, nesse lado Ó, também tem o guarda-roupa, né? Essa partezinha aqui, ó É um... São as portas, né? Às vezes tem plantas Que tem, ó Um detalhezinho aqui Que é pra indicar que é a porta Tá certo? E esse cômodo aqui Será que é o quê? Né? Então a gente está vendo aqui um cômodo Aqui também, ó Tem ele Só que é de outro formato Esse cômodo é a sala, né? E esse objeto é o sofá, né? Essa casa aqui tem dois sofás, ó De dois lados, de dois assentos, né? E esse aqui só tem um sofá, né? De dois assentos Então percebam como são diferentes, né? Tem casos que nem sofá tem, né? Que é só cadeiras ou puff, né? Ou esteira Aí aqui a gente também percebe Que parece que é uma cadeira, né? Da cozinha, tá certo? Olha só que também tem A mesa, né? Da cozinha Aqui o fogão Olha como é esse fogão Já é um pouquinho diferente desse Aqui a pia, né? Aqui também, ó Esse cômodo Será que é o que isso aqui na cozinha? Deve ser a geladeira, né? E aqui, ó A geladeira dessa casa Dessa cozinha, onde é E aqui a gente está vendo um móvel, ó Que móvel é esse que aparece na sala? Deve ser a televisão, né? Nessa sala aqui, ó Não tem a televisão, tá certo? Porque no entorno da casa tem televisão, né? Tem gente que não gosta de televisão em casa Tem gente que não pode ter televisão em casa, né? Então tem casas de diversos tipos, tá certo? Então, ó A planta de uma casa É um desenho que mostra as paredes e cômodos de uma casa Como se fossem vistos de cima Como a próxima explicou pra vocês Olha a outra planta aqui, ó Então aqui a gente está vendo a cama, né? Aqui o banheiro, ó Aqui o banheiro Aqui um quarto, né? Aqui tem uma varandinha, ó Um varandinha que dá pro jardim Então imagine que a gente chegou na casa, né? A gente entra pela casa por aqui Deixa eu ver por onde Aqui a varanda Entra por aqui Acho que a entrada da casa é por aqui, ó Então entra por aqui A mesa de jantar, né? Aí vem aqui a sala de estar E tem uma poltrona, televisão Uma pessoa sentada aqui no sofá E aí a pessoa vai encaminhar Ó, aqui é o corredor, né? Que é pra... Onde a pessoa circula, né? As pessoas... Os engenheiros, os arquitetos chamam de circulação Que é onde as pessoas transitam, né? Nos corredores Aí é que tem o... A cozinha, né? Então aqui a pia, o fogão, a geladeira, o armário A área de serviço, né? De uma casa que é onde tem a lavanderia Onde tem pra lavar roupa, né? Onde tem o guardo-lixo pra jogar fora, né? Aí nessa parte tem um banheiro social, ó Que é um banheiro que as visitas podem usar Geralmente tem casas que tem um banheiro social Aqui tem um primeiro quarto, ó Um quartinho, aí dentro aqui tem outro quarto Aqui, ó, tem uma porta Que dá acesso a uma suíte, né? Suíte é o nome dado a um quarto Que tem também um banheiro dentro do quarto, né? Então esses moradores... A visita não vai entrar no banheiro aqui dessas pessoas, né? Ela vai usar esse banheiro social E aqui tem a varandinha, um jardim, né? Que dá acesso ao jardim Então aqui a gente tem uma visão de cima da casa, tá certo? E aqui o poema, ó Que a gente vai, a Pró vai ler pra vocês de novo Só pra gente lembrar dos personagens Pra gente fazer a nossa atividade, tá certo? Então, a casa torta Quem mora na casa torta? Sem janelinha e sem porta Olha ela aqui Quem é que mora? Um gato que usa sapato Olha o gato Cadê? O gato aqui O gato que usa sapato Uma florzinha pequenina Que usa uma saia bem curtinha Lá dentro tem um elefante com rabo de barbante Um pente com dor de dente Um papel de óculos e chapéu Quem mora na casa torta Quem eu Invente depressa Alguém que desenha janela e porta Na minha casinha torta E aqui cantando a música Ó A casinha torta Vamos lá então Vamos lembrar os cômodos da casa? Vamos lá? A Pró vai interromper aqui E a gente vai lembrar os cômodos da casa Tá certo? Deixa a Pró compartilhar aqui a atividade Pra gente lembrar Então a gente falou Olha só os cômodos da casa Então aqui a gente tá vendo o quarto A sala O banheiro E a cozinha Tá certo? Que são geralmente os cômodos Que a maioria das casas tem, né? Geralmente tem um quarto Um banheiro Uma sala E uma cozinha Certo? Então aqui Esse cômodo aqui Esse objeto Ele faz parte de que cômodo? Será que eu posso colocar ele aqui no banheiro? Ou eu coloco ele na cozinha? O que vocês acham? Ou coloco na sala? Posso colocar ele aonde? Ou no quarto? Já pensou uma mesa com cadeiras? Ó, isso aí que eu estou olhando de cima Tá certo? Então eu vou colocar minha mesa aqui Tá certo? Na minha casa Tô montando minha casa Esse objeto aqui Esse objeto aqui Ele faz parte de qual cômodo? Olhando de cima Ele parece uma cama, né? Então geralmente as camas aparecem no banheiro, né? Não, aparece na cozinha Aparece aonde? Geralmente a gente coloca a cama no quarto, né? A prova é colocar aqui A cama aqui, certo? E esse objeto aqui Esse móvel, né? Ele, a gente pode colocar ele aonde? No quarto, no banheiro, na sala ou na cozinha? O que vocês acham? Na sala, né? Então eu vou colocar aqui, ó Meu sofá aqui na minha sala Olha, minha casa tá ficando chique E aqui esse móvel Onde é que eu coloco ele? Pode ser no quarto, né? Ou pode ser na sala Eu vou colocar na sala, tá bom? Faltou só um armário, né? Depois a ProCompra O armário pra colocar a televisão E esse aqui Esse cômodo, né? Esses objetos aqui Onde é que a gente coloca ele? No banheiro? Na cozinha? Na quarto? Na sala? Onde será que eu coloco? Na cozinha Então a ProCompra vai girar aqui, ó Pra caber Todinho lá dentro Ai A ProCompra tava pequenininho, né? Pra não esconder o nome cozinha Pronto, ó A cozinha E esse aqui por último É, ó Tem o vaso sanitário A pia, né? Faltou só o shoebox, né? Pra tomar banho O chuveiro Então, ó No banheiro Então esses são os cômodos De uma casa, né? Basicamente os cômodos Que aparecem na casa O quarto, a sala O banheiro E a cozinha Tá joia? Agora que a gente já lembrou Os cômodos da casa Né? A ProCompra vai compartilhar aqui com vocês Um jogo, né? Que a gente vai É Encontrar cada morador da casa Tá certo? Então lembrando A ProCompra vai colocar aqui pra vocês O jogo Então vão se lembrando aí Dos moradores da casa Vão se lembrando também Dos cômodos da casa Tá certo? Então a ProCompra vai dar dicas Pra vocês Lembra da música? Então a ProCompra vai dar dicas Pra vocês E eles vão A gente vai ver o que acontece Tá certo? Deixa só a Pro soltar aqui Olha só O Botão, né? Que é um personagem Que aparece em algumas versões da música E a Pro colocou aqui no jogo Certo? Só pra A Pro dificultar um pouquinho Então o Botão Está sentado no sofá Tocando o seu violão Então qual é o cômodo Em que o Botão está? Ele está sentado no sofá Será que ele está na cozinha? Ele está no banheiro? Está no quarto? Ou está na sala? Ele está na sala? Geralmente o sofá fica na sala Aqui o azul O azul A florzinha está no quarto Colocando a sainha Então o quarto Será que é esse cômodo? Esse ou esse? Aponta com o dedinho aí Onde é o quarto Em que a sainha está colocando A florzinha está colocando a sainha dela Acharam onde é o quarto? Vou ligar aqui o azul Liguei Agora o verde Olha só O elefante está fazendo um lanchinho Onde é que a gente faz um lanchinho? Onde é que a gente prepara o lanchinho? Aqui sobrou o banheiro Sobrou o banheiro Ou a cozinha Onde é que a gente prepara o lanchinho? Na cozinha Vou ligar aqui o verde Agora o último O vermelho O pente está escovando os dentes Onde é que a gente escova os dentes? No banheiro Vamos conferir nossas respostas? Vamos lá O botão no sofá Na sala A florzinha no quarto O elefante na cozinha E o pente no banheiro Vamos ver se está certo? Olha Acertamos tudo Muito bem Para a gente concluir a nossa aula A pró vai só relembrar para vocês Quem mora na Casa Torta E a gente vai relembrar Ouvindo novamente a música Está certo? E aí se você aprendeu a canção Da Casa Torta Você pode cantar Está certo? Já para colocar aqui Para a gente assistir ao vídeo Mais uma vez Está certo? Se você estiver no YouTube Você pode parar A ouvir mais de uma vez Para você aprender a musiquinha Ela é bem bonitinha Vamos lá Quem mora na Casa Torta Sem janelinha e sem porta Quem mora na Casa Torta Sem janelinha e sem porta Um gato que usa sapato E tem retrato no quarto Uma florzinha pequenina Que usa saia bem curtinha Lá dentro tem um elefante Com rabo de barbante Um pente com dor de dente Um papel de óculos e chapéu Quem mora na Casa Torta Quem? Eu! Invente de pressa alguém Deseja em janelinha e porta Na minha casinha torta Quem mora na Casa Torta Sem janelinha e sem porta Quem mora na Casa Torta Sem janelinha e sem porta Um gato que usa sapato E tem retrato no quarto Uma florzinha pequenina Que usa saia bem curtinha Lá dentro tem um elefante Com rabo de barbante Um pente com dor de dente Um papel de óculos e chapéu E mora na Casa Torta Quem? Eu! Invente de pressa alguém Deseja em janelinha e porta Na minha casinha torta Então, crianças, é isso A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido essa aula E nós nos vemos na próxima aula Um beijão e até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau!